É agora, é agora, Thaís, achou a chave? Cara, eu não consegui, eu procurei, mas ele não saiu da minha cola, todo lugar que eu ia ele ficava olhando e tal, ele tá esperto, e essa chave deve estar muito escondida, eu tentei caçar, procurar, ele tá tomando banho, ele acabou de subir pro banho, ele tá tomando banho, é então, isso que eu tô pensando, vamos procurar, a gente vai conseguir abrir essa caixa. Pronto, você fala, Thaís, talvez ele colocou num lugar tão óbvio pra passar batida assim, não consegui, eu não consegui, mas não dava, eu tava junto com ele, ele não saia da minha cola, não saia, agora ele subiu pro banheiro, eu ia procurar, se chegou, eu vou pedir ajuda da Thaís. A gente vai chorar com o que? Não tem alicate, não tem nada aqui? Caraca, onde pode estar? Caraca, vou dar uma olhada aqui dentro, vou dar uma olhada aqui dentro, aqui é a chave de casa, ele não ia deixar junto com a chave de casa, que coisa da Thaís, ah, tem uma chave de fenda aqui, foi a única coisa que eu achei, que eu procurei e achei. Thaís, acho que eu achei, acho que eu achei a chave, eu acho que ele esqueceu e deixou ali ó, tem duas chaves ali, aqui ó, aqui ó, aí ó, será que é essa? Não sei, será que ele ia deixar tanta bobeira assim? Talvez ele colocou aí, ia guardar e escondeu. Mas é diferente ó. Vamos lá testar. A carteira dele. Será que tá aí? E se nós, e se nós usar os cartões dele, falar assim, se você não abrir, daí não vai devolver essa carteira? Será? Vai fazer isso, mas vamos testar isso daqui ó. Pode ser. Na carteira aí não tem? Olha aqui. Ah, isso é, os cadeados, cachorro cadeado. Então é essa aí, então a chave é essa. Gente, olha, isso aqui é a caixinha dos cadeados. Vamos lá pra fora, vamos lá pra fora. Vai escutar não, esse daqui ó, é a caixinha dos cadeados. E a Anais achou duas chaves ali ó. Eu certeza que é essa. Faz um nome logo antes que ele vem, antes que ele vem. Mas você, eu não vou relar naquela caixão não. Olha, eu achei essa chave aqui também, mas é, não sei se eu, não sei. Deixa eu olhar primeiro enquanto se tem algum fio, alguma coisa. Eu acho que essa chave aí vai abrir, mas eu só, eu tô achando estranho uma de, uma cada jeito. Uma de cada marca, né? Não, uma azul aí ó, e a outra não tem nada. Ó, choque não tem, porque não tem nenhum fio vindo pra caixa. Então choque não vai ter aqui. Ai, eu não acredito em nada, meu filho. Eu tenho, eu tenho desconfiança. Não, choque não tem, choque não tem. Ó, se vem do Thiago, vai, deve ser B.O. Então não tá dando choque, é mentira. Então, Elid, se é mentira que não tá dando choque, então é mentira que é perigoso. Não dá pra ver, porque o buraco é todo escuro. Não tá abrindo? É do outro lado, Elid. Eu tô, eu tentei os dois, ó. É, é assim. Você tentou as duas chaves, tenta a outra. Tentei, tentei, ó. Pera aí a chave, a chave de ferro, eu vou tentar... Deixa eu tentar olhar no buraco aqui, peraí. Tá mais, é muito escuro, eu não consegui ver. Nossa, não dá pra ver nada lá dentro. Não dá pra ver nada, velho. E não tem nenhum alicate, não tem nada. Se eu forçar com essa chave... E aqui, se abrir assim, ó, não dá pra ver alguma coisa. Não dá pra ver nada, velho. Não dá, não, não. Vou tentar forçar com isso aqui. Eu acho que não vai abrir, estourar esse aí, não. Cuidado. Vai estragar até a chave. A chave fininha. Tem que arrumar um alicate. Eu cansei, eu não achei. Aqui em casa não tem. Deu? Tira a mão, dá aí. Eu avisei. Eu avisei que não era pra chegar aí. Eu não tô fazendo nada. Não, mentiroso. Mentiroso. Eu avisei, não avisei? Tiago, não atira. Tiago, para, isso daí dói? Tiago, eu não tenho nada a ver. Eu não tava nem relando. Eu sei que é castigo. Mas quem pediu para os inscritos? Os inscritos que pediu pra gente... Tiago, eu nem relei nessa caixa. Eu não relei nessa caixa. O que vocês estavam fazendo aí perto? Os inscritos pediam pra gente tentar abrir pra quem quer saber o que é o presente deles. Ah? Foi. Não tem ideia. Não, para, para. Para, para. Sai com a chuca, para. Para. Eu falei que dia que eu ia abrir? É 18 de abril. Não, eu falei que era... Mas é o Hélito que pediu minha ajuda pra te dar a estourar. Não, ó, para, Tiago, para. Essa chave aqui, ó. Ela achou duas chaves ali. Ah, onde vocês pegam essa chave? Estava ali em cima. Eu falei que a chave vocês não vão encontrar. Mas é tudo ideia do Hélito. Eu não tenho nada a ver com isso. O espírito que pediu, Tiago. Falou assim, abre que a gente quer saber o que é o nosso presente. Mandaram pra mim lá no Instagram e eu vim aqui fazer a... Ah, mas para com isso. Vamos abrir logo esse negócio aqui. Não, não. Eu abrirei. Ai, 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 ai. Não, 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 não. Não, Tiago, foi ideia do Hélito. Não, não, não foi. Vai tentar abrir. Ai, meu Deus do céu. Não. Não, para, para, para. Vai tentar abrir. Não, 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 não. Não vou, não vou, não vou, não, não. Vai tentar abrir. Não vou. É só isso aqui tem uma surpresa. Vocês não... Vocês não me estouraram aqui não, né? Não. Será que eu vou ter que prender melhor isso aqui? Não, a gente não vai tentar mais abrir não. É tudo ideia do Hélito. Nossa, o Hélito. Não, para, para. Não, para, para, para você me ajudar. Não vai para chegar perto da sua casa. Está do mesmo jeito. Ninguém mexeu. É, mas ninguém conheceu. Mas o Hélito queria abrir. O Hélito queria abrir. E o Hélito falou assim, vamos me ajudar a abrir isso daí? Ah, ajuda tudo para mim agora. Foi você que falou? Não, não mandei não, mentiroso. Ele ficou a tarde inteira. Falou, mandou só para mim que quer. Não fala para a Thaís não. Olha o Hélito. Eu estou curioso. Eu não sei se ele estava mandando lá. É melhor o que a gente quer saber. A gente quer saber o que tem aqui dentro. É uma grande surpresa aqui. Só depois, só dia 18 de abril. Só depois de dia 18 de abril. Mas a gente quer saber, pelo menos eu e o Hélito. Não, eu vou contar para vocês. Vocês vão acabar ver. Vocês vão contar tudo. Sai de perto. Sai de perto. Vai para lá. Ele falou que ele não vai desistir. Vai. Ele falou assim que se ele não achar a chave, ele vai arrumar uma marreta e um alicate. Eu não falei nada não, Tiago. Eu não falei nada. Se vocês tentarem aqui o braço, vocês não sabem se tem coisa que pegar lá dentro. E o Hélito? Eu falei... O Hélito, eu falei... O Hélito... O Hélito, eu te avisei. O Hélito, eu... O Hélito... Eu te avisei um monte de vez. Não vamos mexer nisso daí. Não vamos mexer. Eu falei. Eu falei. Não vamos mexer na caixa. Não. Viu? Eu tô te ajudando, Tiago. É? Você é de traíra. De traíra. Você viu? Eu vou falar bem real pra vocês. Pra vocês. Você tá querendo desvendar o negócio do Tiago? Tá louco? Não pode? Você pediu. Não, mas aí é traíra. Eu não. Nada a ver. Eu vou... Eu vou... Eu tô filmando lá dentro. Mentira. Eu vou falar bem real pra vocês. Os inscritos estão mandando mensagem simples. Tá com isso que eu tava tentando abrir. Só que eu já falei que é só depois do dia 12 de abril. Não adianta. E se você tentar de novo ou você tentar de novo, o castigo vai ser pior. Não, eu não tentei nada, Tiago. Eu só tava ajudando o Hélito. O Hélito pediu minha ajuda. Eu tô te tendo castigo agora. Tiago, mas tá todo mundo... Porque eu vi um velho que tá mal aqui. Não, eu nem relei nessa caixa. Eu tava com medo de dar choque. Se eu ver... Ó, sai do cara da caixa. Tô tô olhando. Sai do cara da caixa. Tô olhando, tô olhando. Tô olhando. Você quer levar um... Não, não. Não, você aí dói. Você quer levar uma, né? Você aí dói. Ele falou que ficou o dia inteiro procurando... Ajoelha, mano. Ajoelha. Ajoelha. Não. Tiago. Não. Ele falou que ele tava procurando um alicate pra estourar e não achou? Ah, ele falou que não tinha alicate aqui em casa. Eu vou falar real pra vocês. Eu vou falar real pra vocês. Acharam isso aqui. Nossa, ela tá... Que traíra, hein? Você que tá sendo traíra do Tiago. Ó, eu vou falar real pra vocês. Acharam isso aqui. Vocês nunca. Mas nunca que vocês vão encontrar. Nunca. O quê? Não pode ser traíra assim, não. Vai me sair da caixa. Você não pode ser falso assim com o Tiago. Meu Deus do céu. Amor, eu não tenho nada a ver com isso, amorzinho. Vai, vai. Eu vou falar aqui pra vocês. Hoje eu levei na brincadeira com vocês. Hoje eu levei na brincadeira. Mas se eu ver vocês chegando aqui perto de novo... Tiago, mas você deu tanto... Eu não quero saber. O pessoal querendo saber o que tem aí dentro. Estão mandando pra mim também, mas eu trabalhei que eu não vou falar. O pessoal vai ter que esperar até a... É, eu também acho, já que você quer fazer essa surpresa. Meu Deus do que pode ser desse jeito, Tiago. Ela é muito... Ela tava me ajudando ali... Mentira! Tudo pra mim é pra ajudar. Olha lá. Eu sei que vocês dois estão de conversinha. Não, eu não. Eu sei que vocês dois estão de conversinha. Aí eu vou avisar. Se vocês tentar abrir de novo, vocês vão ter problema. Ó, dessa vez tudo foi de boa. Mas na próxima vez... Mas não é que a gente quer saber o que tem lá. É, eu nem ligo, na verdade, o que tem ali dentro. Então é por que vocês estão de conversinha? Porque eu vi o inscrito que pediu. Não, mas aí... Porque eu nem abri isso aí. É que eles estão pedindo. Não, mas então os inscritos têm que vir me ver. Só depois do dia 18 de abril que eu vou te falar. Vou falar uma maneira da gente conseguir abrir aquela casa. Vai. Avisar que vocês estão. Posso sair agora pra parar de me jogar dentro da piscina? Sai de perto da casa. Eu não tenho nada a ver com isso. Pessoal... Nossa, o Edson é falso, hein? Abriu o negócio do Tiago, velho. Dessa vez... Tava caçando comigo, caçado. Mentiroso! Eu fico de boa com eles. Da próxima vez vocês vão ter castigo, eu tô avisando. Eu não tenho nada a ver com isso. Eu tô do seu lado, Tiago. Olha aqui, nem se eu tiver que dormir aqui e ficar bem cheado. Mas vocês não vão... Então eu acho bom você arrumar um colchão. Não falei nada!